E aí Porra, porra, chama caralho, vem boa jogo, vem boa, vem boa, vem boa Ah, da destruição, porra, chama caralho Ah, tá boa, melhor do que o que eu tenho, mano, na moral, vou usar, porra Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br E aí